O problema é antigo, mas ainda não tem solução definitiva. Moradores da Praia do Icaraí continuam enfrentando transtornos com o avanço do mar. Eles pedem providências. Os moradores de Calcaia têm sido afetados com a erosão marinha no local. O vice-presidente da Associação SOS Icaraí, Francisco Júnior, diz que o muro feito em 2011 para conter o avanço do mar, cai com frequência. E além disso, não é a medida mais adequada para resolver o problema. Para ele, a solução definitiva seria a construção de espigões. Para implantar a tecnologia definitiva, que seriam os espigões ou então o arrecife artificial. Sensibilizar o poder público municipal, estadual e federal, para que seja tomada alguma providência. haja visto a situação em que os moradores do Icaraí se encontram, quase perder as suas residências. O avanço do mar tem sido um problema no Icaraí. As ondas fortes já destruíram barracas de praia, parte da avenida litorânea, e agora ameaçam casas e condomínios à beira-mar. O Ministério Público Federal recomendou mais agilidade no processo de contenção. De acordo com o vice-prefeito de Calcaia, Paulo Guerra, as obras seguem com a revitalização de 400 metros de praia e já foi solicitada a licença ambiental ao Ibama para colocar pedras no local. Quanto ao pedido dos moradores para a construção de espigões, ele diz que o município não tem verba para realizar a obra e espera recursos do governo federal. Vamos buscar recursos federais, também o auxílio do governo do estado, possamos implantar o que todos esperam, que é a estabilização da linha de costa. Como é que se consegue isso? Através da implantação de espigões associados à engorda artificial. Ou seja, temos que bobear areia do fundo do mar.